Olá meus amigos, sejam muito bem vindos ao meu canal, eu sou o Ricardo, estou aqui para mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui para falar do meu primeiro Lost Mary, minha primeira experiência com o pod Lost Mary e dessa vez eu estou aqui para falar do MO10000, um pod com 5mg de nicotina, 10.000 puffs que ele pode chegar não é garantido que ele chegue a 10.000 puffs, mas fica por ali, ele pode chegar próximo aos 10.000 puffs que é o que ele promete, a gente sabe que essa medida de puffs não é uma medida completamente precisa mas é uma medida que eles costumam utilizar muito e nesse sabor aqui, Blue Dragon Fruit Peach, que é basicamente pitaia com pêssego então antes de provar, eu quero levar vocês ali para a mesa para abrir esse carinha mostrar ele em detalhes e depois eu subo evaporando ele com vocês vamos lá, temos aqui então o Lost Mary MO10000, um pod com 10.000 puffs, 5mg de nicotina nesse sabor Blue Dragon Fruit Peach, que é tipo uma pitaia com pêssego aí aqui na frente ele fala sobre o mostrador que ele tem de líquido e bateria sobre sistema antivasamento, aqui na lateral temos só um código de barra aqui atrás mais algumas informações sobre o produto pronto, código para verificar se ele é original ou não, mas vamos abrir e ver esse carinha de perto essa aqui é minha primeira experiência com o Lost Mary, ele vem nesse gris ferrinho como é todo pode descartado, a gente rasga e tá aqui, cara, ele é muito bonitinho e parece muito com o Elfbar BC-1000 deixa eu pegar um pra gente comparar, ele lembra bastante o Elfbar BC-1000, só que ele é mais compridinho ele também é um pouquinho, coisa mínima, mais gordinho e ele tem algumas diferenças no acabamento mas ele tem, no geral, parece que a mesma ideia, ele tem um acabamento emborrachado da mesma forma vocês podem comparar com o Elfbar BC-1000 aqui, lembra bastante, mas ele tem sim as suas diferenças aqui embaixo, vamos puxar, ele vem com esse selinho aqui embaixo temos entrada de ar e porta USB-C para carregamento aqui em cima a gente tira essa proteção temos aqui o Lost Mary, MO-1000, ali o sabor e aqui é onde fica a telinha, é ela que faz a mágica então tá aqui ó, eu tive que dar uma carga nele porque ele veio mortinho a bateria mas aqui vocês já conseguiram ver a telinha dele em funcionamento ele é um cara bem simples, não tem ajuste de ar, não tem nada ele tem só esse acabamento brilhoso aqui do lado, emborrachado esse outro acabamento aqui na frente também, todo brilhoso, espelhadinho e aqui ó, a telinha dele, quando você dá o puff, ela mostra primeiro ali o nível de bateria e aqui do lado o nível de líquido ela fica um tempinho acesa e apaga com essa animação bem bonitinha e o lance é o seguinte, ele vai mostrar a bateria apenas em números e o líquido, ele vai diminuindo esses segmentos ali, são 4 segmentos e à medida que ele for acabando o líquido, ele vai diminuindo ali não sei se ele tem algum problema de travamento quando zerar o líquido ele para de funcionar mas eu acredito que ele continua funcionando então, se você sabe isso, comenta aqui embaixo se você já usou esse cara aqui, se você sabe essa informação pra gente porque é o meu primeiro contato com um Lost Mary desse aqui então, fechou, tá aí ó, bem simples, mas bem funcional e o importante é que ele tem telinha agora a gente sobe, vapora e eu digo pra vocês o que eu achei do sabor bora temos aqui então, o Lost Mary em toda sua glória, evaporando MO 10.000 então, vamos falar desse cara que é um pod, que ele é muito simples mas eu achei ele bem competente no que se promete, tá? vocês viram ali na mesa a minha comparação dele com o Elf Bar ele parece muito o Elf Bar olhando ele assim pra uma pessoa que nunca viu os dois de perto talvez pode passar despercebido a pessoa pode achar que é o Elf Bar mas ele parece bastante inclusive a posição da telinha ali é muito parecida como a tela funciona também é extremamente parecido então, ele é um cara que é bem simples, mas bem funcional não tem ajuste de ar, ele tem essa entrada de ar aqui embaixo mas ele não tem ajuste de ar, então você não consegue regular a entrada de ar mas só o fato dele ter a telinha mostrando o quanto de líquido que ele tem e o tanto de bateria já é muito bom ele tem um acabamento todo bem simples ele é um plástico emborrachado tem algumas partes que são plástico brilhante a drip tip também plástico brilhante ele é bem pequenininho apesar dele ser um pouco gordinho ele não é o menor dos podes mas ele encaixa bem e some bem na mão aqui então é um cara que tá dentro do esperado então agora a gente vai provar vamos falar de entrega de sabor vamos lá o sabor desse aqui é Dragon Fruit Peach então ele é tipo uma pitaya com pêssego ele não é muito doce ele tem a doçura do pêssego ali embaixo mas para por aí ele tem a Dragon Fruit, o pitaya ela tem um azedinho ela costuma ser uma fruta mais azeda então ela tira bem esse doce do pêssego então você sente primeiro o sabor ali que parece ser da pitaya depois lá por baixo tá pêssego então você sente o docinho de pêssego lá no final da tua puxada você começa a puxar e vem primeiro esse azedinho depois vem o docinho dele ele não é tão restrito assim você não pode regular o ar mas também não é tão aberto ele tá bem no meio termo ali ele fica quase próximo de um RDL porque ele não é tão fechado mas tá bem no meio pra mim assim então ele é bem agradável bem agradável pra evaporar a entrega de nicotina dele é bem razoável você não sente tanto throat hit na garganta você não sente aquela nicotina que bate forte em você mas se você der algumas puxadas com certeza você vai ficar meio zonzo porque ele tem uma entrega de nicotina bem ok pra um cara desse aqui tá dentro do esperado se você já usa pod então a entrega de nicotina mesmo sendo 5mg vai tá totalmente dentro do esperado vai tá padrão com os outros pods enfim é um cara bem sensacional tranquilamente pra você usar no dia a dia dá pra botar no bolso levar por aí que ele é um cara que vai bem no all day então é isso gente eu vou ficando por aqui essa foi a minha indicação da semana eu vou ficando por aqui vejo vocês na próxima tchau 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 tchau